Agora, em 2020, teremos eleições para a escolha dos novos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. Aqui em Pontes Lacerda, a responsabilidade de coordenar as eleições será da 25ª Zona Eleitoral, que responde ainda pelos municípios de Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade. O chefe do cartório eleitoral recebeu a nossa equipe de reportagem para falar sobre filiação, coligação, prestação de contas e as expectativas da justiça para mais um ano eleitoral. A gente sempre espera a eleição como uma festa democrática, então preparamos com antecedência muitos atos para que o eleitor tenha tranquilidade, para exercer o seu direito e dever. Então, esperamos mais um ano corrido, um ano de 2020 corrido, com muitas atividades. No entanto, satisfatório pelo fato de sermos um instrumento que viabiliza o eleitor fazer as suas escolhas com independência, com autonomia e com respeito às normas eleitorais. A legislação eleitoral proíbe que o candidato, quem já está eleito e pretende sair do partido político, que proíbe que esse candidato, esse pretenso candidato, faça de qualquer maneira essa troca de partido político. Então, não é de qualquer maneira que o pretenso candidato, que hoje já exerce um cargo eleitivo, que ele pode fazer a troca de partido político. Então, ele tem que obedecer algumas regras legais. Uma das justas causas que a legislação oferece para que o ocupante de cargo eleitivo faça a transição de partido político é a janela, que é uma previsão legal. A legislação fala que 30 dias antes do prazo mínimo de filiação, outorga-se como justa causa essa transição de partido político para as pessoas que ocupam o cargo eleitivo no legislativo. Na prática, isso vai acontecer quando em 2020? Na prática, contando seis meses, o prazo mínimo de filiação, que vai dar ali no início de abril, então seria um prazo de março, abril, esse prazo de janela. Todavia, Celso, é importante as pessoas que ocupam o cargo eleitivo se atentarem para a regulamentação que virá do Tribunal Superior Eleitoral. obedecer também o seu estatuto partidário e, antes de qualquer ação, para não haver prejuízo, consultar o seu núcleo jurídico para verificar quais os riscos e as possibilidades que existem, pois qualquer ação feita sem obedecer ao regramento, que virá, poderá ter prejuízos imensuráveis, inclusive com possibilidade de perda do mandato. A partir do momento que um partido entrega uma lista de novos filiados, automaticamente já ocorre a desfiliação do partido anterior? Sim, ocorre. No entanto, na prática, a Justiça Eleitoral ainda está adotando aquela necessidade do filiado de partido político comunicar ao presidente do partido político anteriormente à sua desfiliação. É uma comunicação, não é um pedido de autorização, mas uma comunicação. Concomitante a essa comunicação que o filiado faz ao presidente do partido político, ele deve comparecer perante o juiz eleitoral e fazer também o seu protocolo de desfiliação aqui na Justiça Eleitoral. Pois só a partir desse momento que nós recebemos e efetuamos, juntamente com o presidente do partido político, essas duas exclusões, é que ele está garantido de que não vai haver uma duplicidade de inscrições de filiação em um mesmo partido político. Com relação às coligações para as eleições municipais, afinal de contas, o partido tem direito a coligar na proporcional e na majoritária ou não? Com a emenda constitucional 97, veio mudança com relação ao Instituto da Coligação, sendo permitido apenas para a majoritária, porém, proporcional não é mais aceito. Então, os partidos políticos fiquem atentos com relação à regularização do seu órgão partidário municipal, pois terá que enfrentar, se lançar candidato, na proporcional terá que enfrentar de forma isolada e sem a junção de partidos políticos. Ou seja, a coligação para proporcional não é mais viável. Antônio, nós já falamos de coligação, de filiação, mas como é que fica a questão da prestação de contas? O partido que deixar de prestar contas, ele será penalizado? Qual é o tempo que ele precisa prestar contas? Qual é o período? Então, o partido político, ele, quando não prestava contas, tinha duas penalizações mais diretas, que seria a suspensão do recebimento da cota do fundo partidário e a suspensão da anotação desse próprio órgão diretório municipal ou comissão provisória municipal perante a justiça eleitoral. Adentrou no STF uma ação direta de inconstitucionalidade e, em medida cautelar, o ministro determinou que as suspensões das anotações não ocorressem mais. Então, a justiça eleitoral, a partir da data da decisão do ministro, está respeitando essa determinação, não está fazendo a suspensão da anotação do órgão partidário municipal. No entanto, aqueles anteriores que deixaram de prestar contas, por exemplo, 2016, 2015, como temos exemplo, 2017, 2018, estão ainda com essa pendência e estão também recebendo essas duas restrições, que é o recebimento da cota do fundo partidário e também tendo suspenso, ainda está suspenso a anotação perante a justiça eleitoral. Então, é importante que o partido político se atente, não só agora para as prestações de contas deste ano e do ano anterior, mas também das prestações de contas passadas, 2015, 2014, 2016, pois isso pode refletir no seu desempenho nas eleições que virão no ano de 2020. Por exemplo, o fundo partidário, se estiver suspenso o recebimento pelo órgão partidário, ele vai ter prejuízo de fazer a sua campanha eleitoral, ou seja, um mecanismo importantíssimo para o partido político obter votos e os seus candidatos também serem conhecidos pelos eleitores, vai ser obstruído por falta de umas simples prestações de conta que ele faz de forma rápida e age aqui perante o cartório eleitoral. A apresentação de processos no cartório eleitoral, existe alguma mudança, algum avanço aí por parte da justiça eleitoral? É importante essa pergunta, inclusive para complementar outras sobre as prestações de contas dos órgãos partidários. Então, os órgãos partidários que tenham processos físicos tramitando ainda no cartório eleitoral, atente-se que esses processos continuam tramitando fisicamente e as petições em resposta à diligência do juiz eleitoral devem ser feitas também fisicamente, protocolando aqui no cartório eleitoral de forma pessoal. Agora, os novos processos de pedido de regularização de prestação de contas, de prestação de contas, que são processos novos, deverão ser protocolados perante o PJE e por meio do advogado legalmente constituído. E com relação à data das eleições do ano que vem, já está definida? Em obediência ao que determina a Constituição Federal, que fala que o primeiro turno das eleições ocorre sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último. Então, neste pleito de 2020, o primeiro turno ocorrerá dia 4 de outubro de 2020.